Olá, uma boa tarde pra você. Vamos chegando nesta segundona repleta de informações dos jogos do fim de semana e também dos times da nossa região. E pra fazer os comentários, ele, o eclético Antônio Carmo. Boa tarde. Saudações flamenguistas. Saudações flamenguenses. Parabéns. Boa tarde primeiro pra você, meus amigos. Você veio de roupa de Ceará hoje, não sei porquê. Mas olha, como é bonito ver o Maracanã domingo à tarde lotado com 70 mil torcedores. Aquele povão rubro-negro lá gritando. E sem briga, né, cara? Aquilo é a história oficial do futebol do Brasil. É aquilo ali, domingo à tarde, um Maracanã lotado com a torcida do Flamengo. Não tem coisa mais bonita. Parabéns, hein? Muito bacana. Time nessas coisas, uma torcida maravilhosa e o time lidera o campeonato espetacular. Ah, tá. Desculpa aí, né? Desculpa aí. Mas vamos falar dos times aqui da nossa região. Vamos começar por ele, pelo São José Esporte Clube, que venceu o União Futebol Clube na última sexta-feira, jogando no Martins Pereira, quinta rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. E com essa vitória, a Águia do Vale permanece na liderança do Grupo 4. Veja aí na reportagem de Marvin Pinho e Davi Ferreira. Pouco mais de 1.200 torcedores foram ao estádio para apoiar a Águia do Vale. O time entrou em campo para manter a primeira posição do grupo. Já a União, que vinha da primeira vitória na competição, queria afastar a má fase. Mas logo aos três minutos, Lucas Lima mostrou que não seria nada fácil bater o São José. O São José dominou as ações no primeiro tempo. O time apostou nas jogadas pelas laterais. E dentro da área, Lucas Lima tentava resolver. Enquanto isso, sem encontrar espaços na defesa do time da casa, o União tentava de fora. Nesse chute, Lucas Dias mandou por cima. Mas no final do primeiro tempo, a zaga afastou mal o cruzamento. Vinícius Reis, que não tinha nada a ver com isso, encheu o pé e abriu o placar no Martins Pereira. Golaço do Camisa 10. Para a segunda etapa, o União voltou mais ofensivo. Só que mesmo assim, encontrava dificuldades. Lucas Dias teve mais uma chance, mas finalizou mal. Achar o gol, né? Se a gente consegue fazer o gol, aí dá uma tranquilidade, né? E aí a gente conseguiria sair com um bom resultado aqui hoje. O São José recuou e apostou no contra-ataque. Bessa era o motorzinho do time pela esquerda. Nesse lance, o São José quase ampliou o placar. Boa defesa do goleiro Wesley. Na sequência, outra tentativa pela esquerda. Por pouco, Lucas Lima não alcançou a bola. O Camisa 9 queria deixar o dele, mas mesmo assim, não era fominha. Nessa jogada trabalhada, ele deixou com o Vinícius Barcelos. Tem jogo que sai gol, tem jogo que não sai. E vamos trabalhar para sair os gols. E no meio de tanta pressão, o segundo gol tinha que sair. Aos 34 minutos, na cabeçada do zagueirão Léo Turbo, o São José ampliou a vantagem. O meu gol foi uma batida do Dennis, de falta, né? Batida muito boa, por sinal. Aí colocou na minha cabeça, eu cabeceei. O goleiro quase pegou, quase um infarto ali. Mas a bola, graças a Deus, entrou. É algo que a gente treina muito, né? Principalmente nas vésperas dos jogos, a gente treina muito bola parada. Então, é algo que eu tenho treinado bastante e tem saído nos jogos. Festa da torcida azul e branca. Final, São José ainda invicto 2. União Mogi na vice-lanterna do grupo 0. Além de garantir a manutenção na liderança do grupo 4, a vitória reforça a boa fase do São José na competição. E a atuação do atacante Lucas Lima, que vinha sendo reserva e substituiu o atacante Robinho, que está lesionado, mostra que o técnico Ricardo Costa também tem opções no banco para manter o alto nível na bezinha. E o time ainda aguarda a chegada de reforços. O Lucas é um jogador muito talentoso, jogador novo, né? Um biotipo bom de atleta, principalmente da função dele. É um jogador que tem um futuro brilhante pela frente, tenho certeza disso. Vai chegar jogadores também, né? Acho que todo mundo reforçou, só a gente que ainda não está esperando jogadores de outro estado que vão aparecer aí, provavelmente essa semana, semana que vem, já estão chegando jogadores também que vão ajudar a encorpar o grupo. E essas equipes já vêm se reforçando há algum tempo. Então, eles evoluíram, nós também evoluímos com o trabalho, porém os reforços vão ajudar muito mais que a gente daqui para frente arranque e continue lá em cima na liderança. É, porque a gente sabe que no decorrer do campeonato vão acontecendo algumas contusões, algumas perdas ali, o jogador sai aqui e é importante o time ter essa base para que tudo continue funcionando, né, cara? Já teve um jogador, André, que se contundiu sexto e não joga mais. Se contundiu no treino, quinta-feira, Wellington. E ele, inclusive, vai ser cortado da relação, porque quem é machucado sai com... Se não joga mais o campeonato, você pode substituí-lo, né? Ainda dá tempo, né? É, você provando ali com o laudo dos médicos e tal, pode fazê-lo. Bom, o São José tem ainda seis vagas disponíveis, agora com mais essas sete, e pode depois, quando mudar para outra fase, trocar mais quatro jogadores. Então, o Eduardo Júnior, diretor de futebol, anunciou sexta-feira a contratação de um ou dois zagueiros do Capivariano. O que o técnico Ricardo Costa falou, é verdade, está todo mundo se reforçando. O campeonato começa, André, e você vai sentindo as suas necessidades. São José ganhou sem susto na sexta-feira à noite, ganhou com tranquilidade. A defesa continua sendo um ponto alto do time, que só tomou um gol em cinco jogos. Isso é importante ressaltar. Tem um setor defensivo que está bem. Os dois zagueiros estão dando conta do recado. Olha o turbo que a gente viu aí, André. Você se merecia fazer um gol, né? O menino, além de ser bom jogador, menino da região aqui e tal, é um bom jogador e vinha batalhando. Ele vai muito na área, né? Ele recebe muitos cruzamentos. Havia feito um gol em Mogi que foi anulado por impedimento e aí conseguiu fazer. Ele não cansa, né? Ele continua, ele vai tentando, tentando. O goleiro quase pegou. Parecia que estava jogando uma cascavel na mão do goleiro. E aí jogou a bola para dentro. Mas mereceu o gol. São José poderia ter feito mais no segundo tempo, notadamente. Criou ali pelo menos mais umas quatro, cinco chances. Poderia ter ganho com um pouco mais de folga. Uma boa vitória, uma vitória que dá tranquilidade. O time é líder. E agora, na sequência, dois jogos mais complicados, né? Contra equipes que estão ali brigando também pela liderança do campeonato. Paulista fora e Flamengo em casa. E a tal daquelas cinco rodadas que já se foram. Já deu para conhecer o elenco, o pessoal entrosado. Então precisa, né? O Lucas Zima, por exemplo, que ele citou aí, o técnico Ricardo Costa. É bom jogador, mas você tem que ter um outro atacante com características diferentes. Tem que ter possibilidade no meio campo, um outro meia. Tá bom. Tudo isso é por conta da diretoria de buscar aí, né? Exato. E a vitória foi mais do que justa, tranquila. O Marvin falou de 1.200 torcedores, né, Andressa? Exatamente. Não sei. O torcedor, Andressa, ele vai no jogo dependendo do andamento do time. O time pode ter certeza que vai. E esse horário de sexta-noite, tem muito torcedor que não estava acostumado. E não gosta. Ou seja, não consegue ir. Também. Mas os horários, Andressa, quem vai sexta, pode ser que não possa ir sábado, não possa ir domingo, então sexta é melhor. Quem não vai sexta, fala, ah, se fosse sábado... Teria que ter jogo de sexta, sábado e domingo, né? Teria que fazer isso aí. Mas a cidade é muito grande, né? Você, pelo menos, para juntar uns 3, 4 mil torcedores, me parece que qualquer horário ser mais fácil. Depende mais do time. O time está ainda meio sumido no cenário, está voltando, tentando se encaixar. E à medida que os resultados continuam assim, Andressa, com bons resultados, vitórias, não há dúvida de que o torcedor vai se interessando mais de perto para ver o jogo, né? Aí fica bonito, mais bonito ainda, não é? Agora, a gente, no sábado, também foi a vez do Clube Atlético Joseense entrar em campo e golear o Atlético Mogi fora de casa. Foi 7 a 0. Veja aí os gols. Quatro gols do Filipão Lobo. O que é isso? A narração de Vieira Júnior. O primeiro veio com o Guilherme Cururu, que recebeu de Lucas Batista e bateu no canto. Joseense, 1 a 0. O segundo saiu nessa jogada. Lucas Batista levantou para Luquinha, que de letra fez o cruzamento na cabeça de David. 2 a 0. O terceiro também saiu da direita. Lucas Batista tocou para Guilherme Cururu, que bateu cruzado. Felipe Lobo, na cara do gol, fez. 3 a 0, Joseense. E tinha mais ainda na primeira etapa. Felipe Lobo começou a jogada na entrada da área e tocou na esquerda para Bruno de Paula, que chutou de longe. 4 a 0, Joseense, ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, escanteio da esquerda. Lucas Batista cruzou e Felipe Lobo tocou para o fundo das redes. Joseense, 5 a 0. Mais uma vez pela esquerda, David foi lançado e Felipe Lobo, dividindo com a zaga, fez o terceiro dele no jogo. O sexto do Joseense. E o sétimo saiu depois de duas atrapalhadas da zaga do Atlético-Mogi. Lucas Batista entrou livre na área, driblou o goleiro e fez o sétimo. Final em Mogi das Cruzes. Joseense, 7. Atlético-Mogi, 0. Ela ia a 7 a 0, Antônio Carlos. Tudo bem que o time é o Lanterninho, o Atlético-Mogi. Mas tinha vindo de vitória sobre o Flamengo, que era o atentão dos líderes. Não, o Mogi perdeu todo mundo. Ah, perdão, foi União, não Atlético. O Mogi é o saco de bancadas, o Atlético de Mogi. Mas é o seguinte, Andressa, se você pega o time lá e ganha só de 1 a 0, 2 a 1, mas não consegue nem ganhar daquele. Então, Fiu Bonunhos, Erban Danion, um dos grandes nomes técnicos do futebol do Brasil argentino nos anos 60, dizia o seguinte, quando você joga contra time grande, ganha de 1 a 0. Se você joga contra time pequeno, você pega 7 a 0. Acabou. Então resolve tudo. Então foi o que o Joseense fez, já havia melhorado, eu comentei aqui semana passada. E destaque aí para o Felipe Lobo, fazendo 4 gols, Andressa. O segundo gol aí é dele também, está na súmula certinho. Ele fez 4 gols. O menino que foi campeão da Copa de Vale ano passado pelo Santana, está emplacando. E agora está emplacando, o que prova que alguns jogadores realmente do campeonato amador conseguem jogar no profissional. Jogaram para cá, para lá, futsal, né? Pode botar a classificação para a gente também. Os resultados da rodada, normais, né? Os resultados. E o São José abrindo uma boa vantagem, nem tanta, mas sobre o Flamengo, que é o quarto colocado, aí são duas rodadas, né? Quatro pontos. E na próxima rodada, o São José e o Fernando Paulista, que é o terceiro colocado aí. O terceiro fora de casa, em Jundiaí. E o Joseense. O Joseense vai pegar o Amparo em casa. Então, Andressa, essa vitória de ontem, ela terá muita validade em se confirmando com a vitória sobre o Amparo em casa, sábado que vem. Aí sim. Porque se ganha de 7 a 0 de um time que realmente não vai assustar ninguém, quem perder ponto atrás de Mogi desiste no campeonato. Por enquanto, não tem como você... Pega as balas, né? Mas fez a parte dele, jogou bem e ganhou com autoridade. Então, você ganhando o Atlético de 200, ganhando o Amparo no sábado, vai entrar de vez ali, nesse final do primeiro turno, pensando em classificação. O que é importante. Foi uma ótima recuperação para o time do técnico Sandrinho, muito bom. E aí pensar na sequência do campeonato aí. Ganhar assim sempre dá uma força maior para o time, né? É, que maravilha, maravilha. Daqui a pouquinho a gente vai falar de basquete, tem futebol feminino e muito mais para você. Não sai daí.